fala meus amigos a maquiagem vai te pegar é o carro maquiado certeza eu falo isso porque as pessoas é o que agrada é nos olhos né pois é não olha carro é diferente de roupa tarde algo que você iria comprar pra tua casa eletro eletrônico doméstico é móveis diferente um carro você tem que saber avaliar então é desfiana como é que eu chego no carro pra comprar vou falar o que acontece com as pessoas quando ela vai comprar um carro então o carro tá ali numa loja alguém tá com carro pra vender olha como que vocês compram o carro tá ali lavadinho polido sem película ajuda muito que deixa o carro mais de novo é normal isso né sem película deixa o carro mais jovem muitas das vezes pneus aí você sabe qual os pneus estão no carro pneus remote e de repente quer um carro pra fazer viagens não vai andar com um carro desse com pneu remote aí você não sabe avaliar leva aí bota jogo de calotinha no carro dá uma lavada nos bancos da maquiada no motor da limpada no motor aí que você vê e você compra é assim que é vendido normal entendeu sempre foi assim e sempre vai ser assim tá então é desviando o que eu tenho que fazer pra quando eu chegar no carro o que eu tenho que fazer que tem que olhar primeiro que se você me segue aqui e tá vendo os vídeos que eu coloco diariamente você é pra mudar totalmente seu perfil de olhar carro totalmente porque eu ensino sempre ensinei sempre falei e sempre falo e mostro pra vocês se você me segue no instagram não tem mentira eu mostro você quando o carro eu compro carro mostra o carro sendo preparado mostra o carro em processo de revisão e depois eu mostro o carro sendo entregue entregue o cliente quando ele compra ele vê como carro é com arranhão muitas vezes com um pneu ruim bancada suja banco rasgado é de ser compra sim gente eu tô falando de carro de dez anos de uso carro que tem 120 150 mil quilômetros normal normal certo então o que que eu olho e o que você não olha porque o que vai te agradar é quando você chegar no carro e aquilo ali que você quer ver tá bonito e aí você vai e compra o carro já a minha forma de olhar um carro é diferente eu chego um carro carro tem dez anos de uso vou analisar pelo ano ali tô com um carro por sete anos já diminui algumas coisas cinco anos até um carro já mais novo um pouco três anos já é um carro semi novo dois anos é um carro que tentar praticamente impecável vai ter alguns detalhes vai um arranhão em alguma coisa um carro é ralado vai mas eu vou analisando conforme um ano do carro tem gente aí que quer comprar um carro com 10 anos 11 anos 12 anos de uso quer comprar zero é como se o carro fosse impecável tá errado você vai comprar com alguns alguns pontos que é do carro conforme foi tendo esses anos não acabado detalhes quem tem um quem tem um carro aqui que tem 10 anos que não tem detalhe tipo bancada do couro tá um pouco gasto o volante tá um pouco comido o motor do carro tá imundo não é palavra motor o soroes amarelado o aro do seu carro tá ralado o porta mala tá sujo não é sujeira aquela que se aspira na sujeira mesmo que alguma coisa colocou ali e caiu ficou aquela marca aquela mancha de sujeira né o banco do carro com o tempo vai ficando sujo vai ter um cheiro dentro do carro normal se o carro mais velho você tem essas situações então quando você vai comprar um carro esses pontos pra mim ele não é importante porque eu posso mandar lavar um banco eu posso mandar pintar um para-choque uma porta eu posso trocar o couro do volante eu posso colocar pneu no carro eu posso mandar dar um polimento no carro eu posso mandar polir os faróis são pontos que você pode substituí-lo ou trocar ou corrigir isso aí não deixa você na mão olha aí é nada disso deixa na mão um carro sujo não deixa na mão um carro com um arranhão deixa na mão o aro ralado não te deixa na mão entendeu nada disso na mão então te deixa na mão nada disso o que te deixa na mão aí você tem que partir para uma mecânica carro tem que se fazer teste drive olhar qual o teste drive de um carro gente teste drive não pode ser um quarteirão nem dois não então teste drive você tem que andar no carro no mínimo quilômetros no mínimo porque você andar no carro vai desenvolver ele vai ver como é que ele vai 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 ele vai estar na tua mão de repente com esse período de tempo que você tá no carro pode ser acionar alguma luz da injeção essa luz da injeção pode ser que foi maquiada pelo vendedor para você não ver mas o motor vai tá em alto graus acima de 100 graus céus você vai ter como saber testar um câmbio andar no carro pense esse campo não tá dando tranco tá deslizando só entrar no canal estudar eu ensino isso no canal ou contratar um consultor simples enquanto você continua na sua vida do seu trabalho quando você continua levando seu filho do colégio enquanto você continua no seu seu emprego continua fazendo tudo alguém vai 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 na rua procurar esse carro para você é muito melhor contratar um profissional do que você ficar tentando achar o carro é quando acha ainda tem que levar o carro para mecânico para mecânico examinar mecânica e o resto que examina o resto a maioria dos mecânicos não entende nada disso a área dele é mecânica ele não é especialista em pintura em detalhes mas ele não é especializado o mecânico ele é formado em mecânica ele entende mecânica ele é forte nessa área perícia de carro não isso aí você deixa para quem sabe mexer com perícia ou você estuda estuda muitos vídeos aqui no canal temos muito conteúdo para você você estuda esses conteúdos e vai sozinho avaliar agora esquece negócio de olhar carro pintura de porta pintura de para-choque não gente eu não olha eu quando sai a busca de um carro eu olho eu olho os carrasco você cara que carro aí alguém tem do meu lado assim 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 não tem que olhar não feio sabe se o motor tá bom caixa de marcha desse carro tá ótimo se a suspensão não tá boa a funcionar tá a primeira é isso aí que dá dor de cabeça depende do carro a condição você gasta 34 mil reais depende do carro motor você gasta de 3 a 5 a 7 mil reais isso aí é um problema agora analisar pontos simples de um carro porque o carro tá porque eu abri a porta o carro tá com aspecto de velho de sujo né o cara tem criança a família tem criança quem é que não tem criança família que tem dois filhos tem filho que o carro não é sujo normal vai ficar lavando o tempo todo não é do seu uso e a pessoa que botou o carro para vender ela não trabalha com carro não se encontra carro assim meio feioso um pouquinho a pessoa não trabalha com carro você encontra maquiado quando o cara mexe com carro aí ele maquia o carro para vender para te chamar a atenção você pronto você que quer ser chamada atenção é ganho por ele porque você quer ver a aparência e nem olha tem gente que nem teste drive quer fazer não eu confio 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 não é confiar é andar porque depois você vai dizer assim ó ah eu coloquei aqui o rádio para funcionar tá quebrado funciona nada nem funciona os botão nada você não testou tem que olhar tudo a continuar não tá gelando tinha que ter olhado é o que é o que vem na boca do de quem mexe com o carro diz assim garantia só motor caixa de marcha e o ar condicionado é compressor você tá preocupado tanto com a beleza do carro que esqueceu de avaliar o compressor do carro que é o mais é um dos mais importante então gente a compra do carro é pela aparência sim conta também eu entrego um carro bonito pronto mas quando eu compro não é bonito você me segue no instagram eu mostra real do carro lá eu mostro ele antes quando eu compro mostro ele depois de pronto mas existe a real eu mostro no começo meio fim o processo só que você quando chega no carro que vê o carro ralado com aro ralado o pneu face não feio quer não só trocar os pneus é que tem gente assim a edson quando você vê um carro que é um pouco maltratado pode ser que esse carro não tem zelo também na parte mecânica depende tem coisa que não tem nada a ver o ralado do carro cara não teve tempo parar para poder ajeitar a raladura é ter os caras que pegar o serviço que é passar uma semana com o carro que não tem nada a ver o cara cuida do carro dele o ralador não quer dizer nada uma lavagem de banco depende aí do cara parar o carro tem lava jato que pede para fazer serviço de lavagem de banco de dois dias três dias em lava jato que pede cinco dias então é um serviço que você tem que parar o carro mas o cara faz as revisões do carro que trocou do do carro agora detalhes de carro de pintura não por isso que quando eu vou comprar um carro esses pontos que pra você negativo eu não vejo como negativo isso aí eu corrijo então edson então quer dizer quando você sai para comprar um carro você olha o que beleza conta beleza é massa se tiver bonito show mas eu continuo a perícia eu quero ver se a quilometragem é original a economia já ficam e a quilometragem é original top vamos para o segundo ponto olhar o motor o motor está filé vamos dar uma volta no ponto vamos dar uma volta no carro para saber se esse motor está direitinho por legal o motor está funcionando bacana vamos escutar a história desse cara que ele fazer no carro a história bonito cara cuida do carro da cada seis meses troca isso aquilo outro a partir de freio troca disco de freio e faz isso vai com entendeu tudo o carro só bota água de ativada só troca o óleo o óleo original troca o filtro direitinho faz tudo no carro cuida do carro não trabalha com aplicativo não trabalha com representante comercial é um carro de casa olha aí várias vantagens aí o carro teve mais o carro tá ganhado mas o carro tá com o farol amarelado é só mandar polir é só levar uma empresa de polimento que eles dão polimento ainda aplicou uma uma cera para ele voltar evitar voltar ficar amarelo de novo beleza então faz um comentário comenta aí pra gente compartilha esse vídeo para as pessoas que julgam o carro pela aparência e não pelo carro em si desde comprar um carro maravilhoso sabe que tá ralada a porta e aí sabe que tem um calor tá ralada sabe que tá sujo não gente se compra carro pelo carro então faz seus comentários compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível e se você não é inscrito está na hora de se inscrever clique aqui ó e se inscreva e dá o joinha e até o próximo vídeo